Eu sei que pode ser complexo descrever o que preciso compartilhar com você a partir de agora. Essa lei é uma força poderosa que poucos têm conhecimento, e até pode ser difícil de se entender por algumas pessoas. Mas eu tenho certeza que até o fim desse vídeo você passará a compreendê-la e terá em suas mãos o maior poder transformador de sua vida. Conheça agora o que é e como funciona a lei de ritmo hipnótico. Através do domínio e conhecimento dela, milhares de pessoas ao redor do mundo conquistaram posição de poder e riquezas incontáveis. Antes de tudo, saiba que essa é a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. E para começar nossa conversa, quero colocar alguns pontos de analogia em evidência. É claro que você sabe que a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre todos os seus elementos, e também com toda a energia do universo. Pense bem nisso! Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com perfeita precisão, cada um mantendo seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você também pode ver que as estações do ano vão e vêm com perfeita regularidade. Você pode ver um carvalho crescer a partir de uma noz redonda em volta de uma casca dura, assim como um pinheiro cresce a partir da semente de seu ancestral. Mas uma bolota de noz nunca produz um pinheiro, e uma semente de pinheiro nunca produz um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer um pode entender. Mas não se pode ver que é a lei universal através da qual a natureza mantém o equilíbrio perfeito em toda a miríade de universos. O mundo teve um vislumbre fragmentário dessa grande lei universal quando Newton descobriu que ela mantém o planeta em sua posição, e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da Terra. A partir disso, ele a denominou de a lei da gravitação. Como eu disse, existe uma forma universal de força onde a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a matéria e energia. Ela faz uso especializado desse material de construção universal, dividindo-o em diferentes comprimentos de onda. O processo de separação é realizado por meio do hábito. Você entenderá melhor o que estou tentando transmitir se compará-lo com o método pelo qual alguém aprende a tocar música. No início, as notas são memorizadas na mente e estão relacionadas entre si através da melodia e do ritmo. Por repetição, a melodia e o ritmo ficam fixos na mente. Observe o quão implacavelmente o músico deve repetir uma música antes de dominá-la. Através da repetição, as notas musicais se misturam e, então, você tem a música. Qualquer impulso de pensamento que a mente emite repetidamente através do hábito forma um ritmo organizado. Saiba que hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Na verdade, eles devem ser quebrados antes de assumirem as proporções do ritmo. Pense bem no raciocínio a seguir. O ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que se repete em sequência através do princípio do hábito finalmente atinge a proporção do ritmo. Então, o hábito não pode ser quebrado porque a natureza o assume e o torna permanente. É algo como um redemoinho na água. Um objeto pode ficar flutuando perdido à deriva, ao menos que seja pego em um redemoinho. Em seguida, é transportado em um vai e volta, mas não pode escapar. A energia com a qual as pessoas pensam pode ser comparada com a água de um rio. Pessoas que entregam suas mentes ao medo, seja ele de qualquer tipo, negligenciam o uso de suas mentes e começam a se desviar. Eventualmente, elas entram no redemoinho do ritmo hipnótico do qual podem nunca escapar. Você deve saber que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem que haja sua vontade em ser hipnotizado. Mas essa disposição pode assumir a forma de indiferença em relação à vida de modo geral, apresentando-se através da falta de ambição, do medo, da falta de definição de propósito e de muitas outras maneiras. A natureza não precisa do consentimento de alguém para colocá-lo sob o feitiço do ritmo hipnótico. Ela só precisa encontrá-lo desprevenido por qualquer forma de negligência para usar sua própria mente. Lembre sempre disso. O que quer que você tenha, ou você usa, ou você perde. Todas as tentativas bem-sucedidas de quebrar o hábito de deriva devem ser feitas antes que a natureza torne esse hábito algo permanente através do ritmo hipnótico. A natureza usa o ritmo hipnótico para tornar definitivos os pensamentos dominantes e os hábitos de pensamento. E é por isso que a pobreza é uma doença. A natureza faz isso fixando permanentemente os hábitos de pensamentos de todos os que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável. Através dessa mesma lei do ritmo hipnótico, a natureza também fixará pensamentos positivos de grandeza e prosperidade. Talvez você entenda melhor o princípio de funcionamento do ritmo hipnótico se eu lhe disser que a sua natureza é consertar permanentemente todos os hábitos, sejam eles mentais ou físicos. Se sua mente teme a pobreza, sua mente atrairá a pobreza. Se sua mente exige abundância e espera por ela, sua mente atrairá a equivalência física e financeira da fartura. Isso está de acordo com a lei imutável da natureza. Todas as ações sempre vêm após a emissão de pensamentos. Não pode haver ações sem que elas tenham sido primeiro padronizadas na mente através de ideias. Além disso, todos os pensamentos tendem a se vestir com a sua contraparte física. Os pensamentos dominantes, isto é, os pensamentos que se misturam com as emoções de desejo, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo, não só tem uma tendência a se vestir em seu equivalente físico, mas eles são obrigados a fazê-lo. Ninguém é inteligente o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico, mas pode-se facilmente evitar a influência da lei da gravidade. A lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens, sejam eles preguiçosos e ignorantes ou não. Não há razão para que uma pessoa obstinada, focada e dedicada queira evitar a influência do ritmo hipnótico, porque essa lei é favorável a ela. Isso a ajuda a converter seus objetivos, planos e propósitos dominantes em suas réplicas físicas. E também corrige seus hábitos de pensamentos e os torna permanentes. Somente o preguiçoso desejaria evitar a influência do ritmo hipnótico. Agora fica a questão. Quem você deseja ser? Alguém que busca o conhecimento constante para manter as intenções e vibrações elevadas para se beneficiar da lei do ritmo hipnótico? Ou alguém que deixa a vida apenas levar, sem buscar o conhecimento aplicado para a evolução? A escolha é completamente sua. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar nossos conteúdos semanais para construir uma vida extraordinária. Além de comentar aqui embaixo o que achou desse vídeo e deixar o seu like como sinal de gratidão. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima e joga pro universo!